Essa que é a lógica, é assim que você faz um teste pra saber qual público funciona melhor pra você. Eu aconselho e eu uso esse tipo de formato aqui pra fazer teste de público e fazer teste de imagens. Bom, a primeira coisa é dizer que eu tô usando o orçamento a nível de campanha. Esse é o orçamento padrão, no novo padrão do Facebook. Então, se você tá usando o orçamento a nível de conjunto de anúncios, você vem aqui na campanha, clica em editar e aciona essa barrinha aqui, beleza? Aí você vai ter a otimização a nível de campanha. O que isso significa? Que eu vou falar pro Facebook aqui na campanha quanto essa campanha deve gastar diariamente, certo? Tendo isso feito, o que eu vou fazer? Vou duplicar a minha campanha, beleza? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, é importante que as duas campanhas estejam zeradas. Então, essa aqui tá uma campanha em análise, mas vamos supor que ela já estava rodando há algum tempo, tá bom? Então, eu vou deixá-la rodando aqui e eu vou duplicar ela novamente, pra eu poder fazer o teste com os dois públicos, beleza? Então, aqui a gente tem o nome dela, vou mudar o nome, vou colocar teste de público, público A. E aqui, vou copiar e vou largar aqui no segundo teste de público, público B, beleza? É muito, muito importante que você tente deixar as condições muito parecidas entre uma campanha e outra. É lógico que você nunca vai conseguir fazer ele mostrar pras mesmas pessoas, enfim. Mas, quanto mais parecidas as condições, mais válido é esse teu teste, tá bom? Então, aqui a gente tem já o público A e o público B. Essa outra campanha aqui, que ela já estava rodando, eu vou deixá-la desativada por enquanto, só pra gente não se confundir. Vamos entrar aqui, então, no nosso público A, a gente tem o público A aqui dentro no conjunto de anúncios. Eu vou selecionar, então, como público A. Vamos criar um público novo aqui, vai. Vou pegar aqui, eu quero saber, eu não tenho nenhum público personalizado salvo, vou fazer todos na região, Caxias do Sul. Caxias do Sul. Vou botar aqui, Caxias do Sul, vou deixar a minha cidade aqui, vou deixar a segmentação mais fechadinha. 23 a 44. Mulheres. Direcionamento detalhado. Vamos colocar aqui, filhos. Essa é uma campanha de Dia das Mães, então vou colocar aqui, filhos... Não me lembro como é que é exatamente aqui, eu sei que tem pais com filhos aqui, pais com filhos. Mas eu não quero exatamente com filhos adultos, só vou usar a sugestão aqui. Pais com filhos pré-adolescentes, pais com filhos na idade pré-escolar, pais com crianças na idade pré-escolar, pais com criança pequena. Eu não sei como é que o Facebook faz para saber se você é pai, mas ele sabe. Pais com adolescentes. Beleza, fechou. Agora eu só vou tirar as pessoas que já têm filhos na idade adulta aqui. Tirei. E aqui a gente tem um público em Caxias do Sul, que a gente tem quase que a absoluta certeza de que elas são mães, né? E eu quero testar esse público aqui, é um público mais amplo, tá? Então eu vou testar esse daqui. Vou dar o publicar. E o outro... Como é que eu vou fazer? Eu quero saber se o público mais amplo funciona melhor do que um público mais fechado. Eu quero saber qual desses dois públicos me traz mais resultados. Então eu vou vir aqui no público B. Na verdade, vou deletar esse daqui e vou duplicar de novo, porque vai ficar mais fácil. Eu não vou poder... Eu não vou precisar refazer todo o público. Vou duplicar. Dupliquei. Estamos aqui. Público B. Clico em cima. Vou no conjunto. Vou selecionar aqui. E aí eu vou colocar um limitar mais. Limitar mais o público e vou colocar viajante, frequente. Sempre uso esse tipo de público. Funciona muito bem. Viajante. Vou aqui nas sugestões que vai aparecer aqui. E aí a gente vai usar também a galera do iPhone. Galera que usa iPhone, né? Então aqui, ó. Comportamentos. Possui iPhone 7. Possui. Olha que legal, velho. Você pode falar várias coisas aqui, ó. Possui iPhone 6. Possui. Vamos lá. Galaxy S7. Qual mais celular aqui que é caro? Estou pegando aqui pelos celulares caros. Para a gente tentar selecionar um público que tem mais dinheiro para gastar com as fotografias, né? Beleza. Aqui meio que fechou. Deixa eu ver as sugestões que ele me dá aqui. Possui um Galaxy S Edge. Acesso ao Facebook pelo iPhone 8. iPhone 8. Tá. De iPhone vocês entenderam, né? Vamos colocar aqui mais um pouquinho de graduação. 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 Interesses nível educacional. Graduação profissional. Agora vai aparecer alguma coisa aqui. De graduação também. Formação universitária. Mestrado. Beleza. Esse seria um público já bem mais restrito, né? Vamos até ver a diferença de tamanho. Aqui, ó. 6.800 pessoas. Tinha batido o olho, mas não tinha olhado. Beleza. Tem um público com 6.800 pessoas que eu quero saber se ele vai funcionar bem. Eu tenho que até mudar o nome dele aqui. E tem um segundo público com 10.000 pessoas. Então eu quero ver o que vai funcionar melhor. O público de 10.000 ou o público de 6.000? Um público mais segmentado, aberto, né? Jogando para todo mundo que é pai e mãe. Ou um público que tem uma segmentação de bens, de luxo ali, de possuir iPhone ou possui... Ou viaja frequentemente. Eu quero saber qual desses aqui vai me trazer mais dinheiro. Eu vou fazer esse teste. Aí o que eu aconselho vocês a fazer? Deixar esse teste aqui rodando por duas semanas. Ou mais, se você quiser. Ah, é importante. Você precisa ter sempre o mesmo anúncio, né? A mesma foto. Não pode mudar a foto. E eu aconselho você a deixar só um anúncio para não ter erro. É o mesmo anúncio, as mesmas condições, a mesma verba que você coloca. Só a única diferença é o público. E aí você vai meio que entender qual desses dois públicos vai te dar mais resultado. Aconselho a você, se você não sabe separar lá no formulário, você fazer dois formulários diferentes. Duplicar os formulários. Aí você faz o formulário do público A e o formulário do público B. Aí você vai saber, pô, o público A me trouxe mais formulários, que é o que provavelmente vai acontecer, porque ele é maior. Mas ele me traz uma galera que não compra. E o público B me trouxe menos formulários, só que é uma galera que compra muito. Então vale mais a pena eu investir mais dinheiro no público B, pagar mais caro por formulário do que eu investir no público A. Porque o público A, ele até me traz bastante formulário, mas é uma galera que não compra, uma galera que eu não gosto de atender. Entendeu? Essa que é a lógica, é assim que você faz um teste pra saber qual público funciona melhor pra você. Eu aconselho e eu uso esse tipo de formato aqui pra fazer teste de público e fazer teste de imagens. Eu aconselho e eu uso esse tipo de formato aqui. Tchau, tchau.